Pelo a você que assiste o programa Brunca da Pesada, e olha, atenção, atenção você que está em casa, porque o recadinho é da Renata Enchovaz, que traz muitas novidades, muita coisa bacana, e eu tô parecendo fantasminha, né? Tá bem branquinha aí. Mas pode colocar as imagens aí na tela, olha só, são vários itens que estão aqui expostos na minha mesa. Vamos começar falando desse jogo de toalha de banho, olha, são toalhas de banho incríveis, tá? Elas têm uma qualidade muito superior, vem naquela embalagem, um joguinho com cinco peças, né? Naquela embalagem da caixinha, é ótimo pra presentear. Ou também tem a outra embalagem com quatro peças, né? Muito bom também pra presentear. E a qualidade é muito superior, tá? Então as toalhas que você vai encontrar na Renata Enchovaz, são muito bacanas mesmo, são toalhas duradouras, né? Aquelas que vão realmente, após o banho, te abraçar e você vai sentir aquele conforto, porque a qualidade dos fios são superiores. Agora vamos falar também desses jogos aí de lençóis. Olha, gente, eu quero dizer que é uma marca, é uma linha exclusiva da Teca para crianças. É a Teca Kids, tá? Esses jogos de lençóis que você está visualizando na sua tela, eles são jogos que tem 120 fios e são 100% algodão. O que vai garantir aí pra criançada o conforto, né? Na hora de eles se deitarem, pra ter uma boa noite de sono. E olha que legal, se tiver como colocar na imagem do edredom, olha lá. Tem esse edredom que tem também esse jogo de lençol combinando, tá? Então fica muito legal você fazer a cama posta, né? Da criançada, deixar o quarto bem arrumadinho com o jogo de lençol, o edredom, tudo no mesmo motivo, né? Tudo igualzinho, o mesmo motivo do edredom, a mesma estampa do edredom, é a mesma estampa também do jogo de lençol. E lembrando que tá chegando aí, né? O meio do ano, né? Chuvas, frio, ar-condicionado, tudo isso pode deixar a criançada resfriada. Nada melhor do que um edredom para proteger eles, né? Dos resfriados, deixar eles bem acolhidos. Vai lá na Renata Enxovaz e confere de pertinho tudo isso que eu estou te falando, porque aqui é só uma amostra. Lá você vai encontrar muito mais variedade. Passe lá e confira. Renata Enxovaz, sempre vestindo de moda a sua casa. Só aqui na Renata Enxovaz você vai encontrar uma semana especial para decorar a sua casa. Vem conferir. São lindos pesos de porta, vasos, face e potes montimento. É uma sessão inteira com 30% de desconto para pagamento à vista no cartão para 30 dias ou no Pix. Ou se preferir, parcele com 20% de desconto em duas vezes nos cartões. Ou 10% em três vezes nos cartões. Vem pra Renata Enxovaz, vestindo de moda a sua casa.